Mário Verdão, liga, jogada lá pela direita, o Lucas Ribeiro, Dieguinho, pra Wellington, Matheus, pôs na frente, levou por dentro, prendeu, recolheu, abriu pra Gava, já pediu lá na ponta direita o Dieguinho, que lançamento bom do Gava, lá vai Dieguinho, carregou, fintou, pé canhoto, rolou, pé direito, Gava pro cruzamento, Madura, bocadou, cabeçada, marcou, 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 já ganhou! Mário Verdão, marcou, mergulhou, marcou, de Peixinho, marcou, de aviãozinha, marcou, de aviãozinha, marcou, já ganhou, já ganhou, já ganhou! Mário Verdão, marcou, marcou, de cabeça, marcou, no cruzamento, perfeito, açucarado, do Rafael da Eva, mergulhou, marcou, mandou no canto direito, é demais, é demais, é demais! O gol dele faz, marcou, é um maluco nessa figura, marcou, primeiro gol dele com uma camisa esmeraldina, voou bonito pra marcar, como se for um atacante, um centavão de nato, marcou, não falha, marcou, chacoalha! Trinta e um do primeiro tempo, o Goiás na frente, aqui na Serrinha, e o Marcão faz feliz demais, o Célio Espíndola e o Doutor José Espíndola, marcou! Agora, agora, Goiás, um, ponte preta, zero, e a galera, verde, vidro, a bola entrou, a rede, chacoalhou! Chacoalha, 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 e eu quero ver! Mário Verdão, Goiás, uma zero, o Gafa pra cobrança, de volta, levantou na boca! hoje em dia, chegou, chacoalha, 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 chacoalha! é a verde, é a verde, é a verde, é a verde Edson Felipe é do Goiás, é do Verdão, de cabeça, de cabeção, de cabeçaço e novamente um cruzamento do Rafael Gava, Edson Felipe na linha de pequena área subiu, testou para baixo para o canto direito do Pedro Rocha, força aérea, esmeraldina na área, o Verdão aumenta o placar no estádio dessa fim, Edson Felipe, camisa número 19 da Barra. Marca de 16 minutos do segundo tempo, Edson Felipe é demais, é demais, é demais o goi que ele faz, é uma loucura essa figura, Edson Felipe não falha, Edson Felipe chacoalha, e chacoalha o coração do Dalmi Sulana Martinica, chacoalha o coração do Manuel Silva e da sua netinha Alícia nos Estados Unidos, Edson Felipe chacoalha o coração do Evernil do Leão Veirante. Agora Goiás 2, Ponte Preta 0 e a galera verde vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou. Chacoalha, 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 e eu quero ver. Olha o Breno Herculano, olha o Verdão, olha o Verdão, Breno Herculano escorou, chacoalhou. Gol, goooooool, Gris... A galera bonita é verde, é verde, é verde, é verde, é vermelho, chacoalhou. Chegou o Goiás, Breno Herculano, na marca de 27 minutos no segundo tempo, camisa número 18, Breno Herculano, a bola veio da direita, Thiago Galhardo invadiu a área, tocou para o meio, a bola foi passando, Breno Herculano apareceu no segundo palco para rolar, para cutucar, para chacoalhar e para fazer o terceiro do Nervão. É demais, 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 demais o gol que ele faz, Breno Herculano, é uma loucura essa figura, Breno Herculano, chacoalhando o coração, chacoalhando o coração do Walter Rocha, chacoalhando o coração do Ronaldo Caixeta, chacoalhando o coração do Vitor Andrade, Breno Herculano, agora Goiás 3, ponte preta 0, E a galera verde vibrou, a bola entrou, a rede chacoalhou! E eu quero ver!